Laura Cardoso diz que jamais negou um papel e relembra a personagem de Os Flintstones. Tem uma que é especial para mim, desenho animado, a Bete do Filho, dos Flintstones. Vou sair agora mesmo e comprar um presente bem bonito para seu aniversário amanhã. Ela é a Bete. Aos 95 anos, a atriz recebe Maria Beltrão em sua casa para um bate-papo sobre sua carreira. Aos 95 anos, a eterna Laura Cardoso não cansa de encantar neste sábado, dia 17. A atriz conversou com Maria Beltrão no É de Casa e relembrou alguns personagens marcantes de sua carreira. A apresentadora se empolgou ao lembrar de uma animação que recebeu a voz de Laura. Sua Bete abalou minha infância inteira. Conta. Fiz com o maior prazer. Relembra Laura, que interpretou Bete, esposa de Barney, no clássico desenho Os Flintstones. Em seguida, a atriz revela que jamais negou um papel. Eu nunca disse não para um personagem. Faria todos. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau.